Na presença do Senhor, se você quer nisso, aplauda o Espírito Santo, porque Ele está neste lugar, aplauda o mais forte, aplauda o mais forte, ao Espírito Santo, que Ele está neste lugar, aplauda o mais forte, aplauda o mais forte, aplauda o mais forte, em nome de Jesus, seja abençoado, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, e por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Então, se na presença dEle, se você ali não... Música 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 Eu te agradeço Confessa Por tudo o que você tem Por tudo o que vamos тот Por tuas promessas e tu que é Eu quero te agradecer por todo o meu ser Por tudo o que tem feito Por tudo o que vai te fazer Por tuas promessas e tu que é Eu quero te agradecer por todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Levanta a sua voz e diga Te agradeço, me libertar e salvar Todo o meu mundo, vem meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Meu Deus Eu te agradeço Te agradeço Mais uma vez, meu Deus Te agradeço Por ter ouvido Eu te agradeço Te agradeço Mais uma vez Eu te agradeço Eu te agradeço Você goste de dançar Goste Se ele responder que sim Mas fala Então vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Você que gosta de dançar Na presença do Senhor Pode vir Eu costumo falar o seguinte Se não vier Eu busco Diga-se Uma nova unção Uma nova unção Está sobre a minha vida Aleluia Vamos extravasar na presença do Senhor Faz forma, sonho, cheira Tira o pé do chão E me dá força pra lutar E me dá força pra vencer E me dá força pra lidar Volta de Salvação Volta de Salvação E me dá força pra lutar E me dá força pra lutar Vem aqui pra lutar Volta de Salvação Al日ar Melhor E aí, tem uma galera nova aqui que eu não tinha visto ainda, vocês são daqui mesmo? Vem sempre? Não, então eu vou ensinar pra vocês, vocês vão ficar de fora. Quem pode dançar aqui pra mim? Quem pode? Tá bem, vem cá, vem cá, vem cá. Essa é uma avançada, o Ministério do Chopar de Deus, e ela vai ensinar pra vocês dançar e pra dar. Eu quero ensinar pra vocês, pra vocês não ficarem de fora dessa malvação. 2015 é o ano que o Senhor separou da sua vida, você crê nisso? Amém. Então vamos no refrão lá. Ela vai ensinar pra vocês certinho do jeito que vocês têm de fazer. E o item é ela, vamos lá? Vamos lá! Dança, 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 vai! Gostou! 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 Atraktion! Vom, vamos lá! Vom, vamos lá! Gebostou! Vom, vamos lá! Fogo! Gradilhado, vitamosa! czasu! Went! Potato! Device! Calibos! 会? Vom, poças! Lucin. Hino da força do mundo E a vontade de extravar A vontade de frio Por isso eu danço 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 A gente suspender Me dá força pra lutar Me dá força pra vencer Me dá força pra gritar Vontade de estravar Vontade de estravar Fui feliz Fui feliz Fui feliz Me dá força pra lutar Me dá força pra lutar Me dá força pra vencer Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.